Glória, glória a Deus. Quero agradecer as orações e intercessões para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Recebi uma informação que hoje nós precisamos abrir a conta, a conta para a campanha. Então descemos do monte e estamos indo ao banco agora para poder abrir essa conta. Aproveitando, aqui em casa agora, saiu uma matéria no jornal Hoje. Essa matéria está falando exatamente do Tribunal Superior Eleitoral. Quero lembrar o Tribunal Superior Eleitoral para ele tocar no assunto das urnas eletrônicas fraudulentas. Para poder colocar o voto impresso para o povo. Porque pilares da república estão sendo quebrados. O voto é secreto, mas a sua contabilidade tem que ser notória para todos. Então quero deixar muito clara que há fraude sim nas urnas eletrônicas do nosso país. Existe um delegado que foi deputado federal, o delegado Protógenes. Ele revela a fraude. Ele pega os criminosos e ele divulga essa fraude. Dois dias depois, ele é expulso da Polícia Federal e condenado. Hoje ele está na Suíça. Nós podemos trazê-lo aqui que ele tem prova suficiente para mostrar que há fraude sim nas urnas eletrônicas. Hoje o brasileiro, a nação brasileira está sendo enganada. Enganada por quem? Enganada pela nova ordem mundial, pelos iluminatis e pela maçonaria. Nós vamos votar sim, mas nós vamos votar em cédulas. É o que eu acredito que vai acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero que você acompanhe essa matéria que saiu aqui agora, porque a dona Rede Globo está faltando com a verdade. Eu quero que você saiba, saiu agora essa matéria. Acompanha comigo aqui, por favor. Agora, sete presidenciáveis confirmaram o nome para a disputa. Seis apresentaram a declaração de bens. Guilherme Boulos, do PSOL, declarou bens no valor de 15 mil reais. Vera Lúcia, do PSTU, 20 mil reais. Geraldo Alckmin, do PSDB, declarou bens no valor de 1 milhão 379 mil reais. Ciro Gomes, do PDT, 1 milhão 695 mil reais. Jair Bolsonaro, do PSL, 2 milhões 286 mil reais. E João Amoedo, do Partido Novo, declarou bens no total de 425 milhões de reais. Cabo Daciolo, do Patriota, até o momento não apresentou a informação à Justiça Eleitoral. Mentira. Mentira. Nós apresentamos sim. Foi apresentado sim. Eu quero dizer a todos que, na verdade, é que eu não tenho bens. Não tenho bens para o homem. No mundo. Mas a minha riqueza, dinheiro nenhum pode comprar. Que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso aí que faz um homem rico. Na verdade, eu estou há três anos e cinco meses como deputado federal. E eu já declarei a todos que existe uma quadrilha dentro do Congresso Nacional. A coisa mais fácil é você ficar milionário como parlamentar. É a coisa mais fácil. Mas eu não estou à venda. Não estou à venda. Mostro para quem quiser meu imposto de renda. Mostro todas as minhas contas bancárias. Nós não estamos à venda. A riqueza que eu tenho aqui dentro, dinheiro nenhum do mundo pode comprar. Dinheiro nenhum do mundo pode comprar. É a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você continue acreditando na nação. Eu não sou o único que não se dobrou para o Baal. Existem homens de Deus e mulheres de Deus. E Deus vai levantar essa nova geração. Vai colocar sentado em cadeiras de honra. Diz a palavra de Deus que quando o justo governa, o povo se alegra. Momento agora de sairmos de dentro das igrejas. Ir para a igreja é fundamental. Mas nós temos que botar em prática o que nós temos aprendido dentro da igreja. Colocar a palavra em prática. Porque a fé sem obra, ela está morta. Precisamos jejuar, orar, interceder. Porque essa guerra está no plano espiritual. Então eu quero declarar aqui que essa matéria que soltaram aqui no jornal, no Hoje. Vou voltar aqui um pouquinho. Se eu conseguir, eu creio que eu vou conseguir. Está aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Está alegando que o Cabo Daciolo até agora não declarou. Não fez a sua declaração de beijo. Fizemos sim. Foi feito. Olha. O Cabo Daciolo até o momento não apresentou a informação à Justiça Eleitoral. Apresentamos. Nação Brasileira, apresentamos. É que eles não estão acreditando. Simplesmente eu não tenho bens materiais. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho apartamento. E outra. Só eu não. Pode ir no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos. Nós não temos. Mas nós temos presença do Espírito Santo de Deus. Eu não estou à venda. Oportunidade para me sujar nessa lama deles aí, eles te convidam o tempo todo. Tentam botar milhões na tua conta o tempo todo. Está repreendido. Está repreendido. Não estou à venda. Acredito na transformação da minha nação. Nós vamos transformar a nação. E eu quero que você me ajude em oração. Porque nós precisamos votar com as cédulas. As urnas eletrônicas são fraudulentas. A ordem de prisão decretada ontem pelos ministros Sérgio Moro continuam em liberdade. Calma aí que eu estou apanhando aqui. O projeto de governo Oliveira, que mora em Recife, que recebeu a autorização de Sérgio Moro para se apresentar a sua manhã. Calma aí, calma aí. Moro autorizou o Sérgio Cunha Mendes a iniciar a minha nação. Eu vou pedir ajuda para os universitários. Calma aí. Me ajuda a parar isso aí. Então a única coisa que eu peço para você é permanecer em fé, irmão. Fique em fé. Nós podemos sim transformar. Só abaixar o volume, vai dar certo. Dá, pronto. Está ótimo. Então eu quero que você permaneça conosco em fé e em oração. Porque nós podemos mudar e transformar a nossa nação. Nós vamos transformar a nossa nação. Não estamos à venda. No Congresso Nacional, da mesma forma que você pega uma nota de dois reais, é como se fosse uma mala com dois milhões. Eles falam de dois milhões como se fosse dois reais. Nós não estamos à venda. A verdade é que foi feito sim a nossa declaração, só que eu não tenho bens. Não tenho bens para os olhos dos homens. Mas eu estou cheio aqui da presença do Espírito Santo de Deus. Presença essa que dinheiro nenhum pode comprar. Quero dizer a todos que juntos somos fortes, que nem passam dentro de trás e que Deus está conto. Glória a Deus. Glória. Glória. Pare de mentir, globo. Pare de mentir. Calma aí.